Se necessário for, como o Estado também está com problema, se puder fazer... Mas a gente fala com o Geraldo, como eu sei que também lá está com dificuldade... Vamos imaginar até que a gente consiga fazer isso também. Vamos pensar na melhor alternativa. E todos vão ganhar, inclusive o bairro e essa região, que está realmente um pouco machucado, vai ganhar uma outra vida e uma outra história. Então, acho que a gente, Eduardo, se nós caminharmos nesta linha, vale a tentativa. Pode ser que não dê certo, mas acho que vale a tentativa. Cedemos um pouco, cada um cede um pouco, e vamos buscar essa alternativa. Silvio, o que você acha? Vamos tentar? Qualquer solução é melhor pensar como está. Eu também. Ainda vai acabar sendo invadido, vai acabar... Você vai ver. Tá bom, vai bom. O futuro a gente não vai... Tá bom. Qualquer solução é melhor ter que estar. Eu acho que essa proposta de possível entendimento e das equipes de todos os lados, dos três lados aqui, começaram a trabalhar e viabilizar o possível entendimento. Eu acho que tem que ter um cuidado em pensar que o empreendimento é isso, porque o bairro do Bixiga tem uma economia, uma dinâmica, econômica muito particular. É um bairro de artesões, é um bairro de artes e ofícios. Então, o que se colocar ali pode gerar um movimento de gentrificação que não interessa para lá. Eu imagino. Aliás, pelo menos como a gente sente aqui do bairro. Mas aí, não vamos respeitar a história do bairro, mas nós temos que respeitar a história do viável. Porque, de novo, do viável. Porque ficar como está é o pior. É o pior para o bairro, é o pior para o teatro, é o pior para a cultura, é o pior para a cidade, é o pior para o grupo de serviço, é o pior para todos. Ou seja, hoje nós estamos com um cenário que não é bom. Com exceção da existência do teatro, que tem um herói maravilhoso que emana o teatro e protege o teatro, o resto não existe. Então, é melhor, talvez, a gente ceder um pouco isso e criar um empreendimento que ainda não existe, que é uma proposta nova, mas que ele possa existir fisicamente e ajudar a financiar o restante que terá o teatro ao ar livre, terá um parque apenas menor do que aquele que está originalmente proposto. Isso não vai agredir a natureza do bairro do Bixiga, ao contrário, vai complementar essa natureza, dando um segundo teatro, um teatro ao ar livre, para manifestações de circo, de óperas, outras manifestações. Eu quero fazer teatro de estádio. Teatro, teatro está bárbaro. E isso se viabiliza. Nós fizemos lá para duas mil pessoas, pode ser para três mil, quatro mil. Ou quem é, faz aberto. Eu estou pronto para fazer isso. A gente já fez pelo Brasil todo, os sertões. Eu acho que é um caminho esse. Eu concordo. Inclusive, no nosso projeto já tem uma relação de empreendimentos possíveis, se a gente pensar. É que essa palavra, para a gente, é um pouco dura. Qual palavra? Empreendimento. A gente tinha que pensar em outro vocabulário. Não são sinónimos. Mas a gente tem várias possibilidades. Como o senhor falou, em hotel, residência, tudo isso consta nesse programa. Ele não é completamente vazio. Se vocês olharem essa prancha menor, ela tem a descrição de todos os espaços. Livraria, academia, hotel, carpentaria. Cinema. Inclusive, cinema, laboratório de tecnologia, que inclusive pode ser um laboratório de tecnologia, junto com toda essa tecnologia de cinema do Grupo Silvio Santos. Existe um caminho de cruzamento possível. Eu acho que uma coisa que você falou, que é importante, complementando o que a Marília falou, que é a minha preocupação no carro, é a escala. É a escala em termos arquitetônicos, por causa da implantação desse sítio específico no coração do Bixiga, no leito do Rio do Bixiga. Eu acho que o que mais me assusta no projeto das torres residenciais é o tamanho da escala. Vamos repensar isso. Isso. Eu acho que a gente consegue distribuir esse empreendimento ou essa ação para que nenhuma das partes saia sofrendo, e principalmente a cidade, o terreno, o sítio, cuidando com a escala. Tendo essa paciência que o senhor teve para contar e começar essa conversa, e fazer todo mundo te ouvir. Eu acho que a gente tem que entender esse espaço, esse projeto, nessa paciência, nessa calma, não esquecendo de onde ele está e ouvindo todas as partes. Mas é isso. Eu acredito que a gente consegue chegar numa coisa comum. Já tem um caminho, inclusive. Por exemplo, a senhora revela que existe um caminho de fazer um foro cultural de alta tecnologia, toda uma coisa que podia ser encampado pelo Gustavo Santos também, sei lá. Não, eles já têm também essa vantagem que estão falando com quem conhece entretenimento. Entretenimento é cultura também. E o PN? Como é que faz parte? Cultura popular. Não, não é cultura popular. É cultura que leva o povo a pensar de uma maneira que tem bem, que tem mal, que tem competição. não produz a liberdade no país de diversar. Deixa essa análise para depois. Vamos no bom foco do... Filosófica em cima do terreno que é nosso. Eu acho que... Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Fala. Se você tem condições de ter 90 terrenos... Se eu tenho... Por que você não faz o teatro num desses 90 terrenos? Porque eu estou lá. Cara, me caiu nos pés nisso lá. Mas nós também... Eu nunca pensei nisso. Mas nós também estamos. Mas nós sempre pensamos em fazer os nossos prédios. É uma coisa... É uma coisa... É uma coisa... É uma coisa... É uma coisa de propósito, mas de prédio. Depende. Vamos... Talvez não seja... Talvez não seja... Talvez não seja... Eu tenho o seguinte... Ó... Eu... Eu... Eu acho que a gente... Eu acho que a gente enviar... Uma coisa, por exemplo, que eu faço questão. É que a gente possa ter aquela entrada... Com aquele... Com aquela... Que a gente chama de oficina de floresta. Que vocês deixaram cada coisa maravilhosa que agora está destruindo. Não, mas nós não podemos... Por recomendação jurídica, nós não podemos permitir... Por quê? Por questões jurídicas. Por quê? Bom... Com nossos advogados... Não podemos... O... Ô... Guilherme, deixa eu sugerir o seguinte... Não, porque eles têm uma... Aquilo ali é uma coisa... Uma apreciosidade para a cidade. Eu não sei por que foi destruído. O Celso... Aquilo é maravilhoso, cara. O Celso... Uma cidade que não tem verde. Nós também achamos maravilhoso... Vamos buscar, Guilherme. Deixa eu aqui o seguinte... Vamos cuidar do principal. Nós temos um foco aqui que é uma coisa de grande importância. Para você. É um legado, inclusive, o seu. Pode ser um grande legado para o Celso. É um legado para a cidade e para todos. Eu concentraria numa boa solução que a gente possa encontrar aqui. Depois a gente vê os outros aspectos. Para não... Acho que a questão aqui... Neste momento... Não, mas a gente tem que pensar e conversar com as outras pessoas que fazem parte da associação para ver que decisão a gente toma. Mas vamos pelo positivo. Eu acho que... Eu não sei quem são os arquitetos. Se vocês têm... Não, digo. Mas vai ter um pouco do match. Da conciliação também arquitetônica. Porque isso é novo. Eles não tinham essa proposta aqui. Nós estamos aqui discutindo algum fato novo. Se você vai ter um empreendimento hoteleiro que tem viabilidade, porque você vende unidades, para eles, é funding, é uma geração de receita, além da exploração hoteleira, para empreendimento de três ou quatro estrelas. O uso misto, residência, escritório, hotel, hoje é uma grande tendência do mercado imobiliário, porque viabiliza economicamente o projeto. E mais uma área de retail, um pequeno mall, vamos chamar assim. E um mall onde a questão cultural... O mall é um shopping menor. E aberto. E aberto, moderno. E onde tem vários aspectos abertos que já estão indicados aqui, que podem fazer parte. que já estão aqui até no projeto deles. E isto viabiliza o empreendimento e até transforma em, vou usar uma palavra em inglês, aproveitando que o Eduardo está aqui, é um asset. Você cria um asset. Você cria valor. Um ativo. Um ativo. Você cria um ativo que ajuda a vender o projeto. A pessoa que for comprar ali, a unidade hoteleira, que for comprar a unidade residencial, estúdios, que ali não cabem apartamentos de altíssimo luxo, a meu ver, cabem estúdios. Isso. Escritórios, também, tipo estúdios. Você vende esse ativo como parte integrante da opção daquela área. Olha, ali você tem o teatro oficina. 60 anos de história. Você vai ter um teatro ao ar ligo, com o nome que vier a ser criado. Você vai ter todo um polo cultural como o seu backyard, como o seu jardim do seu empreendimento. Isso é de um valor extraordinário. Isso se vende. Isso cria-se asset. Isso cria ativo. Ativo no mercado imobiliário vale quando você apresenta bem. Mas isso, para acontecer, tem que ter um contato com os atletas, tem que ter um contato com os advogados. O que eu acho é que aquela área, pode vir gerar uma coisa para as cidades todas. Essa é a intenção. E que, infelizmente, está destruída agora, não sei porquê. Vamos recuperar. Daí porque o prefeito está considerando seriamente esse entendimento. Não era mais para o que eu queria, era para depois vocês combinarem o encontro, pegar o... Eu queria que você me deixe o projeto, que está fazendo o projeto para isso. Posso dar uma sugestão? Como? É o Gil Carvalho. Não, você me deixe o projeto. É que está fazendo o projeto para isso. Não é um bom momento, hein? Por quê? Porque não vai ser esse o projeto. É ruim. Se você me permitir... O projeto é ruim? Não, não. Esse é o outro. Porque não é esse o projeto. Nós estamos aqui concebendo um novo projeto. Isso vai influenciar, não positivamente, meu Deus, não estou desmerecendo. E, aliás, eu gosto muito do Gil também. Não, mas é porque é uma coisa que tem que ser feita em conjunto. Quatro anos. Não tem que entregar nada pronto, meu Deus. Tem que ser construído. O Gil é um rapaz... Eu não sabia quem era o Gil. O Gil é um rapaz ótimo. O arquiteto dele. É um bom arquiteto. Gil Carvalho. Espresso. Espresso, e aí? Ele é bom de diálogo, enfim. É porque são duas concepções de distinção. Mas o Gil é bom de conversa. Isso é... O Gil não tem essa vaidade, não. Ninguém mexe e tal. Isso é difícil. Tem que ter... Eu vi que elas já têm também um grau de flexibilidade suficiente para integrar o processo. E o Gil tem certeza absoluta que ele também vai ter essa visão. Ainda mais recomendado por você. E aí a sugestão seria que vocês pudessem promover uma reunião com vocês, com elas, com o Gil. Pensasse um pouquinho nessa concepção básica, nesse draft, para ver se ele é viável. Acho que economicamente, um pouco, o feeling, eu acho que ele fica de pé. Acho que ele fica de pé. Num empreendimento misto, Silvio. Hotel, estúdios e escritórios também em estúdios. Mas por que ele também não quer as outras coisas que ela... Não, pode. Várias observações que estão aqui podem ser incorporadas. A livraria, o hotel está aqui indicado. Cinema, talvez um pequeno cinema. A questão do entretenimento e da cultura poderão fazer parte desse molde. Não cinema de shopping. O cinema é com tela grande. Isso. E precisa ser grande também. Precisa ser... Tela é... Tela é... Viável. Também, vamos tentar. Uma coisa rouba o filme, mas cinema. Eu acho que só queria trocar os... Se vocês terem só a possibilidade de acompanhar. Uma conexão entre vocês. Toda a boa vantagem da prefeitura para poder apoiar, flexibilizar o que for necessário para poder transformar isso em uma solução boa. E nós, nós todos aqui, combinaríamos aqui há 30, 45 dias, voltaremos a ter um encontro aqui. Se o Silvio nos receber aqui, a gente volta aqui. Mas, nesse meio tempo, tentaríamos evoluir dentro desses projetos. Onde, metade... O que é daqui a um mês? Não, daqui a uns 30, 45 dias. Não, porque eu tenho uma estreia que eu estou tendo que ensaiar dois... Quando é que você pode entrar no Do Rei da Vela? Quando você puder. Quando é depois do dia 14 de outubro? Tá bom. Até lá eles já vão evoluir, que isso vai estar tão avançado que você vai ficar feliz. Ele vai fazer uma longa metragemagem aqui, mas não... Vai, porque não vou. É capaz. Merece. Já tem material para muitos longas, já. Para explicar a autorização. Eu vou te mandar esse vídeo. Não é todo dia que tem uma ideia como essa. E se juntar pessoas dessa qualidade. Eu vou te mandar esse vídeo. Eu vou te mandar esse vídeo aqui mesmo. Ela tem uma história bem diferente. É aqui do lado de lá. É aqui mesmo na sala. Ela trabalha... Guilherminho. Ah, não é todo dia. É Guilherme. Jair, pergunto. O Jair, não podia ser, quer dizer, o consolidador disso, para fazer essa agenda com vocês. Chamo o Gil. Prepara o espírito do Gil também para estar com o espírito. Não, não, o Gil. Ele é super gentil. Não sei se você já conviveu com o Gil alguma vez. Já, não é? Sim, foi quando a gente conheceu o Jair. A gente esteve numa mesa, convocada pela casa da Ana Iaia, que era uma mesa sobre bexiga, território cultural. E aí a gente apresentou o projeto e o Jair apresentou o projeto. Foi quando a gente começou a conversar de novo. Exatamente. Mas enfim, estamos numa aula gravada. Deixar o espírito também aberto do Gil, dele ficar um pouco desse grande raste que ele pode preparar. É, ver se já é viável. Se é viável. Isso, na elaboração do terreno, na ocupação, pode olhar para ver, olha o potencial construtivo disso. A meu ver, para um uso misto. Hotel, estúdios, estúdios residenciais e estúdios de trabalho. Ou seja, você pode morar, residir e trabalhar no mesmo ambiente. E se divertir, ainda ter cultura. Isso é um ativo bom para vender. Isso é um ativo bom. Em meio a um parque, né? Em meio a um parque. E num bairro gostoso, agradável. Por isso que é importantíssimo. Dezenas de restaurantes, cantinas. É um bairro agradável, gostoso de se viver. E a Bela Vista tem uma imagem boa. Não é um bairro com, se fala Bela Vista, você não tem... Não, é bexiga. Bexiga, melhor ainda. É o Baixo Bela Vista. É o Baixo Bela Vista. É mais popular. É ótimo. Tem até um conceito aí também. Tem a qualificação do Baixo do Viaduto. É isso que eu queria perguntar. A gente continua considerando a área inteira, né? Inclusive a área que é da Prefeitura dos Baixos do Viaduto. Não tem problema não. Tudo foi da Prefeitura. Porque isso está no pacote de privatização. Acho que é um dos primeiros, inclusive, esse. Baixo do Viaduto? O do Viaduto de Mesquita Filho, sim. Então é publicado. Porque é muito importante fazer pensamento que ele... Não, isso é mais legal, Marcos. Não, isso é mais legal. Não foi aprovado, houve um compromisso do Grupo Sub-Santo de revitalizar a parte de baixo do Viaduto. Na hora que o shopping foi aprovado, lá atrás, houve um compromisso do Grupo Sub-Santo de revitalizar aquela parte de baixo. Fica mantido isso, tanto da Prefeitura quanto do outro. Mas tem duas concepções, não é? Porque eu pego, eu investigo, é a concepção da Lina Bardi para continuar o projeto dela, entendeu? Agora, uma coisa, Silvio Santos. Deixa a gente... Para instalar uma... Para o bar, para o público, para... Sei lá, para... Como se você já deixou... A justificativa não quer, é muito bem. Não. Se tem aí, quem? O departamento jurídico. Mas o departamento jurídico não quer. Não, mas... Sobrepõe... Hoje em dia, sobrepõe tudo. Por quê? Porque a parte jurídica é muito importante. Se eu desautorizar os resultados, então, se eu devia... Não, não, mas a gente não vai fazer nada. Não, nada. Vou propor nesse final... Já que você cuida disso, me tá... Me manter informado, tá? Isso aqui... Quando chegar o eleven sem... Chega o duplo da prefeitura, vem? Espera aí. Obrigado.